Meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem O governador se abaixa o preço da passagem Que pra casa da charosa é uma viagem Na moral, sacanagem, então não deixa E o povo é só a boca mexe Ó, só love, só love, flow, claudinho, bochecha Metamorfose ambulante, alívio ambulante No melhor estilo Raul 6 Atravessando o rio, sentendo em passagem Sozinho, cheio de fome, ouvindo sabotagem Os bichos já detestam, a chama não presta Eu quero ver melhor, quero novidade A cena é a mais doidada do mar Certa da navega, se não sai de casa Por que não cumprir a neca? E mano, vou te falar Que o amor bem dado não se nega Quero ver seu poupão, meu brilhante contra a esconde Você vai me ver na TV fazendo score Tô gravando no meu DVD, chamando no TVC Se for loucura, nova gente se resolve Fé pra isso Vai no love, vai no tempos ao revólver Eu não sei qual sou que eu tenho Se for loucura, você vai me ver na TVC Se for loucura, você vai me ver na TVC Se for loucura, você vai me ver na TVC Poema pra você lhe dar Doida 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 Ela era só me chamando, falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu poupa da frente contra as nove Você vai me ver na TV fazendo escorrer Tô gravando o meu DVD, chamando no TVC Se for loucura nova gente se resolve Fé pra isso, vai lá no triclos ao revólver Eu não sei qual sou o DT, fonte por segurança Se for separado, a bola se devolve, se dissolve Tchau